Ter uma casa inteligente ainda pode parecer um futuro distante, mas muitas das tecnologias para isso já estão disponíveis para todos os usuários. Eu sou o André Martins e essa é minha jornada para tornar a sua casa mais conectada. No vídeo de hoje eu vou ensinar como instalar os equipamentos que eu comentei no último vídeo. São soquetes, switches, tomadas e o painel de LED. Todos são simples de serem instalados, mas se você tiver qualquer dúvida, eu sugiro chamar um eletricista com conhecimento nesse tipo de equipamento para não ter nenhum problema. Todos os equipamentos que eu vou mostrar aqui são da ETIED, uma marca chinesa e foram importados através de lojas seguras. Existem equipamentos iguais de outras marcas, mas se você gostou desses, tem link na descrição do vídeo. Antes de começarmos a instalação, vale fazer um alerta. Desligue sempre a chave de energia geral da sua residência, para evitar choques antes de mexer em qualquer coisa. Isso é muito importante. Segurança em primeiro lugar, beleza? Primeiro vamos para o mais simples. Para ligar o soquete da lâmpada, basta rosqueá-lo no bocal que você já usa normalmente e rosquear a lâmpada na parte de baixo. Depois é só acessar sua App Store e baixar o aplicativo e o e-link, disponível tanto para iOS e Android. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a vida de vocês, beleza? Para entrar no modo de parinhamento, é só apertar o botão até uma luzinha piscar e configurar o dispositivo no aplicativo. Você ainda pode dar um nome qualquer para o seu soquete de lâmpada e feito isso, você já pode usar a lâmpada normalmente. Vou dar uma dica aqui para você não depender só do seu smartphone para ligar e desligar a lâmpada, né? Dentro das configurações do seu dispositivo no aplicativo, você consegue configurar o estado inicial da lâmpada após ela ser energizada. Isso significa que você pode controlar a lâmpada pelo interruptor normalmente, pois toda vez que você for ligar, ela vai acionar a lâmpada. As tomadas também são bem simples de serem configuradas. Basta ligar na tomada, colocar o produto do modo de parinhamento, configurar no aplicativo, ligar o equipamento que você quer controlar e pronto. A configuração no aplicativo também é feita de forma simples e depois disso já fica disponível para você usar como bem entender. Você vai ter que usar um adaptador para ligar na tomada, pois infelizmente não tem nenhum país que adote esse mesmo padrão brasileiro de tomadas. É um saco. O modelo que eu recebi foi o chinês, australiano, e ele vem com as conexões anguladas. Caso você não encontre um adaptador, eu não sugiro, mas o que eu fiz foi entortar um pouco e ligar um Benjamin, e aí sim ligar na rede elétrica. Se você quer começar a brincar de smart home e não quer esquentar a cabeça, esses dois últimos são as melhores opções, já que você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Outro equipamento legal é a Xiaomi E-Lite, uma lâmpada RGB que já é smart, funciona em qualquer lugar e que te dá muitas opções de cores e potência. Tem review completo lá no meu canal para interessados e links aqui na descrição. Agora, se você já tem um equipamento que gostaria de controlar remotamente, só o Sonoff mesmo para resolver. E eles são um pouquinho mais chatos de instalar, exigindo até um pouco mais de conhecimento. Mas vamos lá, não é tão complicado assim. Na fiação da sua casa, você sempre terá dois fios na tomada. O que você precisa fazer é interromper a ligação existente e colocar esses aparelhos aqui entre eles. Deixa eu desenhar porque pode ser mais simples. Qualquer dúvida, volte a esse ponto do vídeo para ter certeza do que está sendo feito. Você precisa ligar um fio em cada um dos terminais de entrada do switch e depois ligar os terminais de saída ao objeto que você quer controlar. Como estamos utilizando somente um conjunto de lâmpadas, é só ligar os fios que estavam indo para a lâmpada nos terminais de entrada do switch e depois ligar os terminais de saída do switch ao bocal da lâmpada. O processo de pareamento com o aplicativo é o mesmo. Você aperta o botão até ficar em modo de pareamento, abre o iWe Link, adiciona o equipamento à lista de dispositivos e pronto. O adicional aqui é que você também tem a opção de ligar e desligar o switch pelo controle de radiofrequência que é vendido separadamente. Vale lembrar que como o Sonoff está ligado diretamente no interruptor das lâmpadas, então caso você desligue pelo interruptor, ele também vai cortar a energia do Sonoff. É bom você adicionar uma configuração ao equipamento em que toda vez que ele for ligado, ele vai manter a saída ativa. Isso facilita para aquele momento em que você não tem o aplicativo e quer deixar a luz ligada, por exemplo. É assim que eu uso aqui no meu estúdio. Olha só. Mas é isso. Certificou-se que está tudo funcionando direitinho, pode dar um jeito de guardar o switch aí na instalação e pronto. Por fim, chegamos à instalação do painel touch. Ele também é simples de ser ligado, mas novamente, se tiver alguma dúvida, chame um profissional para fazer isso para você. O intuito aqui é energizar o painel e ligar o retorno da sua lâmpada ao terceiro conector do Sonoff touch. Este painel precisa de uma instalação específica. Não é tão comum ter energia nos interruptores das lâmpadas. Geralmente, você só tem acesso ao fio neutro e ao retorno. A energia fica no bocal da lâmpada. Para ligar o painel touch, você vai precisar fazer alguma adaptação aí na sua residência. Como eu não tenho autorização para fazer isso aqui no meu apartamento, eu acabei não utilizando o painel touch, infelizmente. O processo de configuração é semelhante aos outros produtos, então use o eWiLink como os demais equipamentos e pronto. Caminhando para o final do vídeo, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida até aqui. Eu já mostrei para vocês o que podemos utilizar para automatizar nosso estúdio e nesse vídeo eu mostrei como instalar cada um desses produtos incríveis que recebemos da Etead. Qual produto você mais curtiu? E qual você achou mais fácil de ser instalado? Gostei muito do soquete. E me diga também se está animado em utilizar automação residencial aí na sua casa também. Bom, eu sou o André, vou ficando por aqui e não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se chegou depois, acompanhe aí na nossa playlist de Smart Home. Falou!